No início foi assim, terminou pra terminar, cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só que foi eu, quem terminou e quem foi largado não espere O programa Toca Viola está no ar, seja muito bem-vindo àquele momento de moda boa e aquele bate-papo descontraído que você de casa conhece muito bem Hoje tem participação inédita aqui de novo, viu? Marcos Cambrais, seja muito bem-vindo! Muito obrigado, quero primeiramente agradecer pela oportunidade e dizer que é uma honra poder participar do programa com vocês A gente que fica muito feliz, mas eu não posso deixar de falar que Marcos Cambrais, mais conhecido como Marquinho por mim Estudamos juntos, fizemos muitas artes juntos E o tempo passou, né? E o tempo passou e agora a gente está aqui, ó, muito sérios, né Marquinho? Exatamente! Muito legal poder reencontrar você aqui no programa, né? Cada um aí na sua carreira, enfim Muito feliz de você ter aceitado esse nosso convite, obrigada, viu? Que isso, eu que agradeço, tenho até que dizer aqui que a gente já tentou gravar outras vezes Mas infelizmente devido à correria não deu certo Mas agora quero dizer que é uma honra, né? Um privilégio estar aqui E agradecer pela oportunidade mais uma vez aí, né? Eu vou chamar de Marquinhos porque eu já te falei que eu acho que eu nem consigo mais falar Marcos Cambrais, né? Sim! Fica à vontade, tá em casa Então tá bom Você é de Valentim, né? Nós somos de Valentim Gentil Conta pra gente como foi esse teu início na música, né? Quando você descobriu que era isso que você queria seguir? É, na verdade é assim, eu comecei a tocar violão com 14 anos de idade, né? Foi quando eu comprei meu primeiro violão Com corda de nylon, né? Pra poder machucar o dedo Porque geralmente quando a gente começa machuca o dedo, né? Porque aquela corda de aço acaba machucando o dedo Então acabei comprando um violão com corda de nylon pra começar a aprender E eu lembro que antes disso, né? Antes de eu comprar esse meu violão Meus irmãos chegam a comprar saxofone, trombone, minha irmã, minha irmã e nada de aprender E eu olhando aquilo eu pensava, né? Eu não vou comprar nada não, né? Ainda eu pensava, tocar? Não! E acabei não comprando nada E acabou que eles pegou pra começar a aprender E quem disse que aprendeu? Acabou vendendo os instrumentos Tanto meu irmão como a minha irmã Aí foi onde depois de uns dois anos, né? Com os meus 14 anos de idade Eu resolvi comprar um violão, né? Eu falei, eu vou começar a aprender Já ouvia sertanejo, sempre gostei de sertanejo Aí eu comecei a tocar, né? Comecei a ver videoaulas na internet Nunca fiz aula, né? E aí comecei a ver cifras Como colocava o dedo na corda na casa E fui aprendendo E daí em diante eu comecei a tomar gosto pela música E comecei a tocar Mas até então tocava mais pra mim, né? Pra satisfazer os meus desejos mesmo ali, né? Com o que a música traz de bom E com o passar do tempo Pessoas mais próximas chegavam a falar, né? Pô, Marquinho, né? Como muitos me chamam, né? Começa a postar na música, pô Começa a fazer uns shows no barzinho e tal Mas eu acabava aqui segurando muito isso Aí eu fui levando, levando, levando Até que eu falei Quer saber, eu vou começar a tocar E foi daí que começou o interesse De começar a levar a música mais profissionalmente falando, né? Foi mais ou menos assim que aconteceu Que começou Entendi E na sua família? Tem alguém que canta, que toca? Como que foi isso? Na minha família eu tenho parentes Que eu cheguei a descobrir depois de um certo tempo Que toca, né? Eu tenho primos que tocam guitarra, bateria Tem minha irmã também que canta muito bem também Minha irmã canta na igreja Então, assim Já tem um certo traço familiar, entendeu? Entendi E falando na música, de maneira geral Quem são os artistas que influenciam tua carreira? Olha, eu cresci ouvindo muito O sertanejo universitário Claro que também gosto de alguns modão, né? Mas eu ouvi muito no começo, assim Da minha trajetória Quando eu comecei a tocar Elua Santana Jorge Mateus, naquela época ali de 2008, 2010 Zeneta Cristiano Veio um pouco depois Mas também é uma referência pra mim Então, esses cantores, assim Que, de certa forma, me inspiraram Gustavo Lima, também 2010 Assim, foi um dos principais cantores Universitários que me influenciaram, né? Entendeu? Entendi E hoje teu show, então É mais esse sertanejo universitário Como que é? Mais o sertanejo universitário Só que a gente tem repertório Pra cada público Pra cada evento, entendeu? Porque, às vezes, um evento De um barzinho universitário É sempre bom ter um modão também Porque o pessoal gosta Quando é uma festa De universitários Numa faculdade A gente sempre gosta De colocar um funk nejo Também no meio Então depende Do público Depende do evento em si, né? Mas a gente tem repertório Pra tudo, né? Entendeu? Entendi E falando em repertório Bora de mais música? Vamos lá Vamos, então, de liberdade provisória No início Foi assim Terminou pra terminar Cada um do seu lado Não precisa ligar mais Só que foi eu Quem tentou E quem foi largado Não espera Eu segui minha vida Até ela começar A seguir a tela E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto Orei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter quem me aceita de volta Ah, vai ter quem me aceita de volta Ah, vai ter quem me aceita de volta Ah, vai ter quem me aceita de volta E Marcos, a gente tava até comentando antes de iniciar aqui a gravação Que podemos dizer que você é quase que meu colega de profissão, né? Por ter apresentado, participado de alguns programas de TV Como jurado, como repórter Conta pra gente isso daí É, eu só não tenho a formação como você, né? Eu sou um pouquinho mais ousado, na verdade Foi mais ou menos assim O primeiro programa de TV Que eu tive a oportunidade de participar Foi do SBT Interior Na verdade eu fui fazer uma apresentação como jurado E pra poder mostrar um pouquinho das minhas músicas, né? Porque eu tenho quatro músicas gravadas Aí eu fiz a apresentação, né? E depois dessa minha apresentação As donas do programa Me fizeram o convite pra eu poder ser um jurado fixo do programa Aí foi onde eu aproveitei a oportunidade E passei um tempo como jurado no programa SBT Interior Que era o programa Seja Você Que ia ao ar todos os sábados, né? Aí depois dessa minha apresentação lá Veio uma outra oportunidade Pro programa da Band via satélite Só que aí já era nível nacional Só que via satélite, né? Aí eu fui pra São Paulo Fiz uma entrevista lá no Parque Ibirapuera, né? E depois dessa minha entrevista Que veio a oportunidade de gravar matérias externas Como repórter, né? De artistas, de empresários do ramo Então foi assim que tudo começou, né? Em programa de televisão E daí depois você foi pra rádio também? Isso, a rádio na verdade veio antes do programa de TV, né? Eu fui apresentador do programa Rádio Minas FM de BH Do Daniel, o dono lá da rádio, né? Ele tinha ouvido as minhas músicas, né? Eu sempre enviava um lançamento pra ele Aí ele falou Pô, Marcos, eu tô precisando de uma pessoa como você aqui Pra poder colocar um programa aqui O que que será de a gente colocar o programa Com um dos nomes das suas músicas? Falei, pô, tô dentro Eu gravo os programas aqui Mando pra você E eu tô dentro Tô dentro com essa oportunidade aí Aí foi onde tudo começou também Nesse segmento de apresentador E aí depois veio o programa de TV Mas primeiro o da rádio, né? Entendi E você imaginava trabalhar, tipo, tanto na rádio Quanto na TV Como que foi, tipo, essa experiência? Até mesmo internamente, né? Porque eu acho que era algo novo Olha, eu vou ser bem sincero Estep, eu não sei se você lembra, né? Porque eu era muito tímido Eu ainda sou, entendeu? Eu nunca que imaginei na minha vida Que eu teria, tinha essa saudade De me tornar um apresentador De encarar um público De participar num programa de TV Porque eu era muito tímido Só que a timidez, de certa forma Sempre me atrapalhou Em muitas coisas Muitas oportunidades que vieram, né? Pra mim Então eu parei pra pensar Falei, não, tá errado Eu preciso encarar Então hoje eu encaro a timidez E vou pra cima Mas eu nunca que imaginei Estar num programa de TV Ser apresentador Num programa de rádio Jamais Só que através dessa coragem Hoje eu tô conseguindo Conquistar alguns objetivos Entendi Eu só preciso comentar Algo que eu lembrei aqui agora, né? Falando aí da época de escola A gente comentou no início do programa Que a gente estudou junto Que a gente já se conhece Inclusive as nossas famílias, né? Se conhecem A gente cresceu praticamente juntos E eu lembro que Em algumas respostas Assim, em conversas aleatórias Entre os alunos ali Entre nós Você respondia às vezes cantando Você lembra disso? Eu lembro, eu lembro Na verdade eu sempre gostei Porque eu comecei a tocar Naquela época ali De 13 pra 14 anos, né? Então assim, eu já tocava, né? Eu comecei a aprender Claro que eu não levei a música Profissionalmente falando Naquela época Só que eu já tocava, né? Então já tinha essa vontade de cantar Desde daquela época lá, né? Entendi Acabei de me lembrar disso Me dá até vontade de rir agora Viu? Com respeito, é claro Mas só lembrando dessa época aí Que era muito engraçado Enfim Bora de música? Vamos lá Agora então nós vamos De Água com Açúcar Lua Santana Perfeito Fecha a porta E jogue a chave fora Vou te mostrar Meu mundo E nunca mais Vai querer sair É que sua boca Na minha boca O seu corpo Sem roupa Eu já assumi Que tal assumir Pra você também E se quiser trazer Seu mundo Tudo bem Nós dois Num quarto É muito amor Com o metro quadrado Seja bem-vindo E já que esqueceu A malha e o passado Aproveita e filha Pra matar a saudade Doutor vai levar Uma vida Acho bom Acho bom Você já ir Cancelando A passagem Essa moda Com certeza Faz muita gente chorar É muito apaixonada Não pelo lado negativo Claro É porque é muito romântica Né? Essa é romântica demais Você é doido É isso aí Marquinhos A gente vai precisar Ir pro intervalo Mas é bem rapidinho E no próximo bloco A gente continua Com esse bate-papo Super legal E também com mais moda boa Pra gente ir pro intervalo Pode ser com música? Pode ser com música Então Vamos lá A maior saudade Henrique e Juliano A gente volta já Não saia daí Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso Eu e você Somos a prova viva Tem começo Que o fim Nem passa Na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando Pelo nome Que chamou de amor É a boca Que falou Tira Fala Que acabou E o nosso Pra sempre Infelizmente Não Vem 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 Apesar De não te comover Com o meu sofrimento Mesmo Que sair da sua vida Seja um Vem 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 Apesar De não valer O álcool Que eu tô Bebendo Mesmo Que você Ligue O Foda-se Se segue Sendo A maior Saudade De todos Os tempos A maior Saudade De todos Os tempos O programa Toca Viola Já está De volta E hoje Estou recebendo Marcos Cambrais A gente Está muito Feliz Em te receber Seja sempre Muito bem-vindo E tomara Que seja A primeira De muitas Vezes Assim Eu espero Mais uma vez Quero dizer Que o prazer É meu Estar aqui Com vocês Marquinhos Para a gente Continuar Então Aqui O nosso Bate-papo Vamos Falar Sobre As suas Músicas O seu Trabalho Conta Para a gente São quatro Que você Lançou É isso? Isso Eu tenho Quatro Músicas De trabalho Onde A primeira Gravei Em São Paulo A segunda Gravei Em Goiânia Depois viajei Para São Paulo Gravei Outra lá E a minha Última Música De trabalho Eu viajei Para Balneário Camboriú E gravei Um clipe Lá Na Praia Que é a música De composição Da Marília Mendonça Passagem de ida Entendi Conta Antes da gente Ouvi-la Acho que você vai Fazer ela Para a gente Também Conta para a gente Como que foi A gravação Tanto do clipe Quanto de receber Uma música De Marília Mendonça Sim Para mim Foi um momento De muita felicidade O que acontece Quando a gente Está no meio musical Quando a gente Começa A gente Vai com a fé E coragem Sem muito contato Sem Muita experiência Só que com o passar Do tempo A gente vai pegando Os contatos Que vai nos ajudando Então eu tinha O contato Do Matheus Araújo Que é um compositor De Goiânia Que é amigo dela Que compõe com ela também Aí foi quando ele Mandou para mim Falou Marcos E aí cara Eu já tinha gravado Uma música dele Falou Estou com uma música Que é a tua cara Música Da Marília Mendonça E tal Você quer dar uma ouvida Aí na guia Você está com um projeto De lançamento Aí foi onde ele me mandou Falei Não pô Manda para mim Deixa eu ouvir Aí eu ouvi a música E na hora Gostei demais Falei Pô A música é minha Vamos ver o que a gente faz Para eu conseguir a liberação Que eu vou gravar a música Aí A gente mexeu todo O papel Eu consegui A liberação da música Aí eu pensei Pô Eu estou com a música Para gravar O que eu vou fazer Eu vou gravar Vou viajar para Balneário Camboriú Vou fazer um clipe lá na praia Com drone e tudo Falei É assim que vai ser Aí foi onde eu combinei Com o Santori Que é o produtor Que produziu Uma das minhas músicas Ele já estava Com o estúdio lá também Aí eu viajei para lá Gravei áudio e clipe Em Balneário Foi mais ou menos assim Que aconteceu Entendi Dá para a gente ouvir A música agora? Dá Dá sim Vamos tocar agora Então Passagem de ida No início Foi assim Terminou Para terminar Cada um Do seu lado Não precisa Ligar mais Só que foi eu Quem terminou E quem foi largado Não espera Eu segui minha vida Até ela começar Seguir a tela E do meio Para o final Eu só ia Para onde ela estava Cada beijo No rosto Que eu tapou Faltava Eu morria de raio E ela estava Mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não estava Batendo Tava dando porrada Eu implorei Pra voltar Ela me matou Na unha Diz que eu estava Solteiro Eu estava solteiro Porra nenhuma Implorei Pra voltar Não me manda Embora Sou preso Na sua vida Era só Liberdade Provisória Vai ter Quem me aceita De volta E esse clipe Já está disponível Nas redes sociais Como que faz Para ter acesso Já Na verdade Você consegue Encontrar Todas as minhas Músicas No Spotify Deezer Google Play No meu canal Do Youtube Consegue Achar todos Os meus Clipes Que está como Marcos Cambrais Oficial No Youtube E nas demais Plataformas digitais Então todas as músicas Já estão disponíveis Nas plataformas E falando em redes sociais Marquinhos A gente não pode Deixar de falar Que nesse período De pandemia As redes sociais Foram grandes aliadas Especialmente Do pessoal De eventos Os músicos Os artistas Por conta Da divulgação Do trabalho Isso foi Para você também Você trabalhou Bastante com isso Olha Na verdade Assim Uma das coisas Que eu sempre Me preocupei Bastante Foi com essa questão Da parte virtual Mesmo Assim Sabe Das plataformas Principalmente Rede social Instagram Então eu sempre Estou colocando O rosto lá Sempre estou falando Interagindo com a galera Colocando minhas músicas Lá Raça pra cima Porque é um meio Que a gente consegue Estar mais próximo Do público É um meio Que a gente consegue Divulgar as nossas músicas Mostrar um pouco Do nosso cotidiano Do que a gente faz Fora da música Então o Instagram Tem me ajudado Bastante também E nessa pandemia Principalmente Que aí cortou Todos os eventos Não tinha como A gente fazer nada Então a rede social De certa forma Nos aproximou Um pouco mais Da galera Que acompanha O nosso trabalho É isso aí E a pandemia A gente sempre comenta Pegou todo mundo De surpresa Mas agora Os eventos Estão voltando Os shows Estão voltando Mas claro Ainda com um pouco De cautela Por conta desse momento A vacina está chegando Para todo mundo Mas como que foi Esse período Para você Você se dedicou A outras áreas Como que foi É assim O que acontece Enquanto muitos artistas Pararam Travaram Até investimentos Eu continuei Inclusive O meu primeiro trabalho Em rádios Onde eu tive A oportunidade De divulgar A minha música Passagem de Ida Nas rádios Foi na pandemia Não sei se foi muito Ousado da minha parte Mas eu não deixei De trabalhar Pelo momento Da pandemia Entendeu Claro Que a gente fez As divulgações À distância Depois que a pandemia Já estava um pouco Estabilizada A gente marcou O pé na estrada Com todo Cumprindo todos Os requisitos Aí Mas eu não deixei De divulgar Então foi a minha Primeira experiência Em trabalho Em rádios No Noroeste Paulista E Centro-Oeste Do Estado Onde eu tive a oportunidade De colocar Minha música Nas rádios Em plena pandemia Entendeu Entendi Super legal E falando em música Dá pra gente fazer mais uma Pode ser outra sua Pode ser outra minha Então Contramão Foi a minha primeira música Que eu gravei Bora lá Vamos lá E a culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelos coros E me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor Na sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia ou não deveria Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor Você beberia ou não beberia Você beberia Não vem falar que é fraqueza minha E Marquinhos com as músicas Que você cantou aqui pra gente Hoje no programa Eu queria saber de você O teu estilo Você curte mais A gente sabe que é o sertanejo universitário Mas o lado mais romântico O lado mais animado Como que é? O sofrência também, né? É aquele negócio No sertanejo A sofrência tem que ter Entendeu? Só que assim Quando eu pego pra escrever Eu não chego a gravar Nenhuma música minha Entendeu? Nenhuma composição minha Mas quando eu pego pra escrever Mesmo Eu já sou mais romântico Quando eu pego pra escrever Eu só consigo escrever Algo que tenha mais assim Trazendo algo Um pouco mais de sentimento Não tanto de sofrência Não é à toa que se Entrar no meu Instagram Vai ver alguns versos lá Que é sempre mais romântico Entendeu? Entendi Isso é só na hora de escrever Ou na vida real é assim também? Na vida real também Manda o flor também Lembrando, né? Que o Marquinhos já é casado Tem filha, né Marquinhos? Tem uma filhinha de 3 anos já Ai, que gracinha Alívia Isso mesmo Acompanho pelas redes sociais Uma gracinha E você já fez uma música especial Pra sua filha? Ou pra sua esposa? Enfim, pra alguém especial? Eu já cheguei a fazer Já pra minha filha Na verdade Quando ela tava Minha esposa tava grávida Entendi Como que foi isso? Conta pra gente É porque assim É um momento muito mágico, né? Quando a gente fica sabendo Que vai ser pai A gente Fica meio que num estado Tipo assim Será? Meu Deus Que é meu? Tipo assim Será que Como que pode Um ser tão maravilhoso Vim de mim, né? Então a gente fica Com uma situação assim Muito É Alegre, né? De falar Pô Eu sempre sonhei em ser pai, né? Eu sempre tive vontade De ter uma Uma criança De primeiro momento Queria ter um homem, né? Quando eu descobri Que era menina Vinha aquela preocupação Eu falei Meu Deus Menina Agora os meninos Vão tudo me zoar Meus amigos Vão tudo me chamar de sogro Eu falei Agora eu tô lascado Mas não Depois que ela nasceu Que eu comecei a presenciar A cada gesto A cada fase Eu vi que Não poderia ter sido melhor Do que uma menina Entendeu? Então hoje que eu tenho ela Uma criança Uma mulher Eu me sinto muito feliz E não trocaria por nada Eu sou muito contente Por ter uma filha mulher hoje Que legal Que bacana E você canta pra ela também? Vixe Direto Aí eu canto As musiquinhas Que ela escuta Lá na TV As rodas do ônibus Giram Direto Fico cantando Aí ela Começa a cantar uma outra Eu canto Aí quando eu tô cantando Sertanejo outra Ela já emenda também Ela já começa a cantar já Que legal Muito legal mesmo E eu queria ter muito mais tempo Pra gente conversar mais Cantar mais moda boa Mas infelizmente O programa Toca Viola Tá chegando ao fim Quero agradecer demais Por você ter aceitado Nosso convite Um beijo especial Pra sua família E pra todo o pessoal De Valentim Gentil Também Nossa terrinha Que sempre acompanha Também aqui a TV Unifev Muito obrigada Mais uma vez Marquinhos e volte sempre Viu Ô Steph Que isso Eu que agradeço Mais uma vez Um artista Sem essa visibilidade Não é nada Então Todas as oportunidades Que eu tenho Eu tenho que ser muito grato Então eu tô aqui Pra agradecer mais uma vez Pela oportunidade Espero no futuro próximo A gente ter esse momento Novamente Muito obrigado mesmo Agradecemos também O carinho de você Aí de casa Muito obrigada Pela companhia Pra rever este E outros programas Você já sabe É só acessar as nossas Redes sociais Rádio e TV Unifev No Facebook No Instagram E semana que vem É claro que a gente volta Com mais moda boa Aqui no Toca Viola E eu espero você É claro Pra encerrar o programa De hoje Você já sabe né Tem que ser com moda A última Pode ser? Vamos lá Você beberia Zeneto Cristiano Ok Até semana que vem Você terminou com ele Tá chorando Quer água com açúcar Ô meu amor E se eu te contar Que a água acabou O açúcar que tem É só do meu amor Mas que coincidência, ó Eu sozinho, você só Que que a gente não se amar Trilha um nó Você, você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir E tenta o meu por favor Se não acende, você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu E você terminou com ele Tá chorando E você terminou com ele E você terminou com ele